É agora, vira o corvo, Pudim! Mano, você tem uma suspeita? Alô, quem que são vocês? Pudim e quem? Alô, 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 tava mutado, eu tava... Pudim, se afasta! Quem que é você? Se afasta! Droga! Era ele! Se afasta, cara! Tá indo muito ruim no jogo! Eu tentei muito, mas jogo de corvo é muito lento!